A quinta fase da Operação Luz na Infância de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes cumpriu mandados de busca e de prisão no Brasil e no exterior. Mais de 30 pessoas já foram presas. Nessa fase da operação estão envolvidos 656 policiais federais e civis de vários estados brasileiros, além de agentes de outros países, como Estados Unidos, Chile, Equador, Panamá e Paraguai. Estão sendo verificados 312 mil arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional é possível acompanhar em tempo real o andamento da operação realizada em 14 estados e no Distrito Federal, além de outros seis países. Essa operação tem um foco extremamente relevante, que é proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes da exploração sexual e da pornografia. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão para produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, pena considerada branda pela Polícia Federal. Alguns aspectos da legislação tem que ser adequada para que cada vez mais possamos identificar abusadores, exploradores e tornar a internet um ambiente mais seguro.